Oi pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar um pouquinho sobre redução ao primeiro quadrante. Para que a gente usa essa redução no primeiro quadrante? A gente usa para facilitar os nossos cálculos, porque a gente reduz sempre o ângulo maior de 90 graus entre 0 e 90 e acaba facilitando para a gente na hora de calcular. Então ele está aqui para ajudar, não é uma matéria a mais não, é desnecessária como muita gente acha. Então vamos desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Nos ângulos aqui de 0, 90 graus. Aqui a gente tem 180 graus. Aqui a gente teria 270 graus. E aqui fechando o círculo 360 graus. Lembrando que a gente faz a rotação no sentido anti-horário e esse aqui representa o primeiro quadrante, que é o que a gente vai reduzir sempre para esse primeiro quadrante, que é o que está lá entre 0 e 90, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o nosso quarto quadrante. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Então aqui, imaginem um ângulo aqui Então, esse ângulo girado aqui, nessa reta aqui, seria o mesmo ângulo que se eu pegasse essa régua e desse sequência nessa reta, então se eu dar sequência nessa linha aqui, esse ângulo aqui formado vai ser o mesmo ângulo alfa daquele primeiro quadrante. E se a gente ainda pegar essa régua e traçar uma linha aqui, ó, reta e daquele ponto reto ali a gente pegar e traçar uma outra linha aqui no segundo e no quarto quadrante, seria ainda esse ângulo, seria igual a esse ângulo e também igual a esse ângulo. Então, sabendo que esse, esse e esse ângulo são iguais, a gente consegue fazer essa redução aí de qualquer ângulo para o primeiro quadrante. Então, vamos imaginar aqui que a gente precisa reduzir o ângulo de 120 graus. 120 graus. 120 graus é menor que 80 e é maior que 90, então a gente sabe que ele estaria aqui no segundo quadrante. Então, a gente precisa sempre levar em consideração sempre o 180 e o 300 para a gente poder fazer essa redução, tá? Então, o 180 e o 360 é o nosso ponto de referência. 120 graus, ele está mais próximo de 180 graus ou de 360 graus? Está mais próximo de 180. E como ele está no segundo quadrante, a gente precisa perguntar o seguinte, quanto que falta desses 120 graus para chegar aqui nos 180 graus? Então, a gente vai fazer uma continha de menos. 180 menos 120 vai me dar 60 graus. Então, sabendo que esse ângulo aqui, alfa, é de 60 graus, eu sei que meu ângulo aqui de zero até essa reta aqui, que seriam os ângulos semelhantes, também seria de 60 graus. Então, isso aqui é essa redução ao primeiro quadrante. Então, 120 graus corresponde aos 60 graus lá do primeiro quadrante. Então, outro exemplo. Se a gente tivesse aí no ângulo aí de 210 graus. Então, daí, nesse caso, como que a gente faria essa redução? Eu continuaria fazendo aquela pergunta, 210, que ele estaria mais ou menos por aqui, assim. Ele está mais próximo do 180 ou do 360? Ele está mais próximo do 180. Então, agora a pergunta é, quanto que passa desse 180? 210 menos 180 vai dar quantos? 180 precisa andar quantas casas para chegar aos 210 graus, né? A gente vai fazer aqui, ó, 210 menos 180, que vai dar 30 graus. Então, aqui, nesse caso, ó, significa que esse ângulo do 180 até a minha reta aqui do 210 seria 30 graus, seria 30 graus. Então, o que corresponderia aqui no primeiro quadrante aqui também seria 30 graus. Então, 210 graus reduzindo ao primeiro quadrante ficaria 30 graus. Então, agora, e se eu tivesse um ângulo aí de 300 graus, por exemplo, como que eu faria essa redução? Então, em 310, em 300 graus, ele estaria aqui, ó, ele é acima de 270 e menor que 360. Então, ele estaria aqui no quarto quadrante. E no quarto quadrante, então, eu perguntaria, quanto falta para 360? Então, 300. Eu faria a conta de 360 menos 300, né? Quanto falta de 300 graus para chegar até 360? Que seria aqui, no caso, 60 graus, né? Então, isso aqui até o mesmo, são graus semelhantes aqui ao 120, também, que pode reduzir ao 60. Então, de 300 graus, eu posso reduzir aqui, equivale aos 60 graus aqui do primeiro quadrante. Porque essa distância é semelhante a essa, certo? Então, bem simples a redução. Fazendo essa redução, a gente consegue simplificar muitos cálculos trigonométricos. Então, a gente também pode fazer isso em radiano, né? Lembrando que aqui é zero. E os 180 graus aqui vale pi. Se aqui vale pi, aqui vale meio pi, né? Que aqui é a metade do percurso ali do pi. E aqui, se a gente fazer a continha lá de pi mais meio, a gente vai chegar à conclusão que vale 3 pi sobre 2. Fechando aqui em 2 pi. Então, como que a gente faria a redução no caso de pi? Se eu tivesse, por exemplo, 3 pi sobre 4. Se eu tivesse, por exemplo, 3 pi sobre 4, eu teria que descobrir qual quadrante ele está também. Mas 3 pi sobre 4, a gente já sabe que está aqui entre... Se eu dividir 3 por 4, ele é menor que 1. Então, ele vai estar aqui no segundo quadrante. Deixa eu escrever errado aqui. Então, aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Então, 3 pi sobre 4. Se eu dividir 3 por 4, a gente sabe que é menor que 1. Então, é menor que 1 pi. Então, ele vai estar aqui no segundo quadrante. Então, eu vou fazer aquela pergunta. Quanto falta para pi? E vou fazer a continha agora com o pi. Então, eu vou ter aqui... Pi menos 3 pi sobre 4. Aqui dificulta um pouquinho, porque entra lá o mínimo múltiplo comum. A gente vai ter que achar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4. Que vai dar 4. E fazer aquela continha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, aqui a gente entende que tem 1. Por isso que eu fiz o mínimo múltiplo entre 1 e 4. 4 e 1. Então, 4 dividido por 1 é 4. Vezes pi é 4 pi. E aqui, 4 dividido por 4 é 1. Vezes 3 vai ser o próprio 3. Então, reduzindo ao primeiro quadrante, 4 menos 3 é 1. Então, vai ficar o mesmo pi. Então, pi sobre 4. Então, reduzindo ao primeiro quadrante, 3 pi sobre 4 vai ficar pi sobre 4. E se a gente tivesse aí, por exemplo, 7 pi sobre 6, por exemplo. 7 pi sobre 6, se a gente dividir 7 por 6, vai dar um número maior que 1. Então, a gente sabe que ele provavelmente está aqui no terceiro quadrante. Ele estaria entre o terceiro e o quarto. Como que eu sei que ele não está no quarto quadrante? Aqui, se a gente pegar e dividir 3 dividido por 2 aqui, ele vai me dar 1,5. E o 7 sobre 6, se eu dividir, se eu dividir o 7 por 6 aqui, eu tenho 1,7 dividido por 6. Aqui vai sobrar 1. Aqui vai dar menor que 1,5. Que vai dar 1 ainda. Vai sobrar 4. Então, aqui, ele vai estar no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, eu vou ver quanto que passa do pi. Então, eu vou fazer... Aqui, a gente vai fazer 7 pi sobre 6, menos o pi. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum também, que vai dar aqui 7 pi menos pi, que vai dar igual a pi sobre 6. Então, esse é o mesmo ângulo que esse aqui no primeiro quadrante. E assim seria também para algum ângulo no quarto quadrante. Vamos imaginar aí 7 pi sobre 4. 7 dividido por 4, ele vai me dar quase 2. Então, ele vai estar aqui no quarto quadrante, tá? Vai me dar quase 2. Porque o 8 dividido por 4 é 2. Então, ele vai me dar acima de 1,5 e abaixo de 2. Então, a gente vai se perguntar quanto falta aqui para 2 pi nesse caso, se ele está no quarto quadrante. Então, a gente vai fazer 2 pi menos 7 pi sobre 4. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, de 4 e 1, que é 4, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 vezes 2, 8 pi. E aqui vai permanecer 7 pi. O que é b? É b mais? 8 menos 7 vai me dar 1 pi. Então, eu vou ficar com pi sobre 4. Então, esse é o ângulo correspondente aos 7 pi sobre 4 lá no primeiro quadrante. Então, é a mesma coisa que em grau, só que em grau é um pouco mais fácil, porque a gente não precisa ficar tirando um mínimo múltiplo comum. A gente só precisa lembrar aqui que é 0, né? Pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, e 2 pi aqui os ângulos com ângulo aqui reto para o círculo trigonométrico. E é isso, pessoal. Até a próxima.